Deixa eu convocar então o Leonardo Gaciba pra falar dos lances polêmicos da Série A, dessa rodada do sábado. Ele tá se posicionando aqui agora sim, né Gaciba? Tudo bem? Molezinha hoje pra ele. Molezinha, tranquilo? Foi o sábado, realmente. O sábado foi light. O que chama atenção, realmente, na escala desse final de semana, cinco rodadas pro final, é nenhum árbitro FIFA trabalhando nessa rodada. É verdade, né? Na Série A. Nenhum árbitro FIFA. Tem alguma razão, Gaciba? Cinco árbitros estão escalados. Quatro nas eliminatórias da Copa do Mundo e um, que é o Sando Meirahit, que tá indo pro Sul-Americano Sub-15. Vai representar o Brasil no Sul-Americano Sub-15. Dos outros cinco, um deles perdeu o sorteio e quatro foram deslocados pra Série B. Deixa eu passar então a bola pra você, que agora já tá aqui na minha ponta direita, né Gaciba? Pra gente falar dos lances de América Mineiro e Fluminense. Na verdade, do lance que gerou mais discussão, né? Um pênalti pro América. Exatamente. Wilton Pereira Sampaio, do Distrito Federal, marcou essa penalidade. Vamos dar uma olhada pro pessoal. É o cruzamento pra área, rebatida. E o Fred, que não é zagueiro, né? Usou uma marcação meio atabalhoada, né? Digamos assim. No mínimo, esse é o termo que a gente tem que usar pra marcação do Fred. Não sei qual a opinião dos senhores, né? Na verdade, o Fred, na verdade, impede a subida do jogador do América. Colocando o braço por cima do peito. E exatamente, a gente também não pode ficar olhando mil replays, que o árbitro dentro do campo de jogo, qual é a visão que ele tem? Ele tem a visão do Fred colocando o braço por cima e esse contato contra o peito, que impede o jogador do América a subir. Na minha opinião, o pênalti é marcado. É o termo que ele não quer fazer, mas acaba fazendo exatamente o que você falou, por ir desajeitado na bola. Não tem o cacuete, né? Não tem o cacuete. Eu acho que ele não quis fazer, mas ele acabou fazendo. Normalmente, quando acontece o atacante entrar na área, acontece isso aí. Tivemos uma falta violenta nessa partida também, né, Garcia? Exatamente. No final do jogo, olha só essa entrada aqui. Vamos dar uma olhada. Que a gente viu muito dessa entrada, que é a questão da entrada com a sola da chuteira. Para mim, o único equívoco do árbitro do jogo, do Wilton Pereira Sampaio, na partida. Isto é uma entrada para cartão vermelho, não cartão amarelo. Vamos deixar bem claro. A gente vem batendo nisso desde abril, desde o início do campeonato. Extra entrada com a sola da chuteira pode quebrar uma perna. Os jogadores têm que ser podidos para o cartão vermelho. O jogador não pode fazer isso. Não é que não deve. Ele não pode fazer isso. Por mais nervoso que esteja com a situação, é lógico. Você está lá com a sua torcida, perdendo o jogo. A gente entende que o emocional não está realmente na sua melhor condição. Mas o jogador não pode. E aí cabe ao árbitro fazer com que isso aconteça. Ele é FIFA. Ele é aspirante a FIFA. Esse é o princípio básico do que a FIFA vive pedindo, né? Exato. Exatamente. Esse é o taco, né? Esse é o taco, né? Que coloca na regra. Exatamente. Bonito cartão vermelho. Silvio, vamos falar agora de dois lances no jogo São Paulo e Havaí. A gente começa mostrando uma defesa do Rogério Senna. A bola em cima da linha. É, é uma jogada dificílima, mano. Dificílima interpretação. Muito difícil de olhar. A referência nossa vai ser o corpo do Rogério, no caso, né? Olha o tapa do Rogério. E que defesasse, hein? Uma bela defesa. Realmente uma bela defesa. E uma, me permita falar do lado da arbitragem, uma bela interpretação também. Se a bola não ultrapassa completamente a linha do gol. E só pra gente dar o crédito, o árbitro assistente é Fabrício Vilarim, de Goiânia. E aí, um lance bem no início do jogo, eu separei pra vocês, pra vocês darem a observação. Olha só. O goleiro erra o soco na bola, o goleiro do Havaí, e acaba derrubando o Rodolfo. Uma penalidade que não foi marcada, né? Na partida. Ainda bem que não deu problema no final. O senhor foi o André Cássio? O André Cássio. É um ótimo árbitro. É uma revelação do campeonato. Muito bom, muito bom. Eu acho que o melhor árbitro do campeonato, pra mim, é o assistente à FIFA do Distrito Federal, o Wilton Sampaio. Na questão de regularidade como um todo e pela questão do teste. Pra mim é o melhor árbitro do campeonato. Mas o André é muito bom. Muito bem. Sabadão tranquilo, hein, Gaciba? Sabadão tranquilo, Sabadão sem grandes... Lá no lance, no jogo do Figueirense, não teve nada de excepcional. É uma boa interpretação também do segundo gol, mas tudo tranquilo.